Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Fora do Ar Especial. Hoje, falando sobre Covid-19, colapso no sistema de saúde. O Brasil que está vivendo um colapso na saúde após um ano de pandemia. Recentemente, o mês de março, foi o período mais crítico no sistema de saúde, com ocupação máxima de leitos e recordes diários no número de mortes por complicações da doença. E para entendermos mais sobre esse assunto, e até entender melhor, e saber o que pode ser feito para sairmos dessa situação, hoje vamos conversar com Alejandro Borges, ele que é gerente assistencial do HG, que é o Hospital Geral aqui de Caxias do Sul. Alexandre Silva, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Débora Melec, ela que é conselheira do Conselho Nacional de Saúde, e também diretora da Federação Nacional dos Farmacêuticos, a FENAFAR, e também o vereador Rafael Bueno, presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. A sua opinião sempre é bem-vinda no Hospital do Ar. E começamos apresentando os nossos participantes, nossos convidados, com o Alejandro Borges, gerente assistencial do HG. O HG que é uma referência em saúde para mais de milhão de habitantes, usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, de 49 municípios da 5ª Coordenadoria Regional da Saúde. Hoje oferece um atendimento universal e gratuito, comprometido com a comunidade local e regional. Alexandre, Alejandro, seja bem-vindo a esse especial. Boa noite. Muito obrigado, então, Ivan. Um grande prazer estar aqui com vocês, compartilhando com pessoas que são de extrema importância hoje na saúde, no qual eu já convivo e conheço muitas delas. Então, acho que a informação é importante e o teu papel é de extrema importância e relevância de estar trazendo toda a informação para a população. Valeu, Alejandro. Também participando dessa live, Alexandre Silva, ele é presidente do Conselho Municipal de Saúde aqui de Caxiçoo do Sul. O Conselho Municipal de Saúde é um órgão colegiado do SUS, com funções deliberativas, fiscalizadoras e consultivas, tendo como objetivo formular e propor estratégias para controlar a execução da Política Municipal de Saúde. Alexandre Silva, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Agradecer o convite do Ivan para a gente estar falando um pouquinho de saúde pública de Caxiçoo do Sul. Tema muito importante, que é a pandemia do coronavírus. Dentro dos participantes, são todos qualificados para falar da área. Faço parte também, sou presidente do Conselho Gestor do Hospital Geral. Então, conheço muito bem o trabalho do nosso amigo Alejandro, que faz parte da mesa diretora conosco. Um bom encontro a todos. Obrigado, Alexandre Silva. Também está participando a Débora Melec. Ela é conselheira do Conselho Nacional de Saúde, o CNS, e também diretora da Federação Nacional dos Farmacêuticos, a FENAFAR. O Conselho Nacional de Saúde tem a missão de fiscalizar, acompanhar e monitorar as políticas públicas de saúde nas suas mais diferentes áreas, levando as demandas da população ao poder público. Por isso, é chamado de controle social na saúde. Débora, boa noite. Seja bem-vinda. Olá, boa noite, Ivan, ao Alexandre, Alejandro, Rafael. Quero agradecer o convite para estar com vocês hoje, nesse diálogo que é fundamental, Ivan, para que nós possamos trazer informações, dados, em particular, o que o controle social, que é a instância máxima da democracia participativa. E aí aqui, abraçando fraternalmente, Alexandre, do Conselho Municipal de Saúde de Caxias, que temos tido um papel importante de proposição para a sociedade brasileira. E também aqui abraçar, em particular, o Alejandro, que está na linha de frente, fazendo também ali toda a defesa das vidas em surpresas no seu dia-a-dia, mas mantendo-se sempre presente para que as pessoas possam se recuperar e retomarem as suas vidas. Obrigado, Débora, pela apresentação. E também, integrando aqui a nossa equipe, o vereador Rafael Bueno. Rafael Bueno, ele tem uma longa história na Câmara de Vereadores, mais nessa área da saúde. Ele que é presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores aqui de Caxias do Sul. As comissões na Câmara de Vereadores analisam as proposições que tramitam pelo Legislativo. Também promove audiências públicas, estudos, pesquisas e investigações sobre temas de interesse público, entre outras funções importantes. Rafa Bueno, seja bem-vindo, uma boa noite. Obrigado, Sgaraboto. Uma boa noite aos participantes e que a gente possa ter um bom debate aqui nessa noite, que a comunidade que está participando também possa contribuir. Valeu! Não esqueça, curta, compartilhe, comente. A sua opinião é fundamental. Esse Fora do Aro Especial COVID já está começando. Acho que a gente pode começar esse especial com o Alejandro falando como é estar ali na linha de frente, porque enfrenta diversas situações, Alejandro. Boa noite, então. Eu acho importante falar um pouquinho mais ou menos deste ano, né? Que agora completamos um ano já de pandemia dentro do Hospital Geral. Eu vou falar um pouquinho da minha realidade. Então, foi um ano bastante árduo, né? De muitos desafios. Tivemos que adequar as nossas equipes em questão de treinamentos, porque trabalhar com um paciente crítico é algo que realmente requer muita experiência e conhecimento. Não é simplesmente colocar funcionários a trabalhar dentro de áreas assistenciais e dizer que cumpram a sua função, porque realmente é um paciente que depende praticamente 100% tanto da equipe de enfermagem como médica e demais profissionais. Então, o ano que fomos, né, aumentando a nossa capacidade de contingência, nós tínhamos 10 leitos de unidades de terapia intensiva e hoje possuímos 48 leitos, né? Chegamos a 48 de terapia intensiva adulto, no qual, neste momento, lamentavelmente, estamos com todos eles ocupados, né? Então, já há mais de um mês e uma semana completando hoje com todos os leitos. Nós não tivemos um dia sequer um leito vago dentro da instituição, sempre que está vagando por alta ou, lamentavelmente, pelo óbito, em seguida está sendo ocupado novamente. Então, realmente, nos chama a atenção porque esta última onda ela está perdurando ainda, né? Já nas outras etapas, nos outros momentos de pico, nós nunca permanecemos por tanto tempo com os leitos ocupados. E temos uma preocupação bem importante para os pacientes clínicos, né? Não somente os pacientes COVID, que hoje ocupam praticamente todo o hospital. Então, nós temos desde o nosso pronto atendimento, todos os nossos leitos de terapias de intensiva. E fora isso, nós temos nos nossos setores de internação também 28 pacientes hoje COVID no nosso setor de internação. Então, o panorama ainda, nós não conseguimos ver essa melhoria dentro da instituição. Não estou falando como um todo, os dados do Estado parecem realmente que estão diminuindo, mas não conseguimos visualizar ainda dentro do hospital essa melhoria, né? Essa recuperação dos pacientes e a diminuição do contágio. Então, é algo que nos preocupa por estar latente ainda. Eu estava conversando há poucos com vocês, né? Que realmente está um pouco difícil da compreensão da população, da gravidade da situação. Então, hoje foram liberados o comércio e eu acho que sim, que o comércio tem que voltar à ativa, mas dependemos também da conscientização das pessoas. Então, quem passou hoje pelo centro de Caxias viu aí um aumento considerável do quantitativo de pessoas circulando, né? Nas causadas, e isso realmente, como profissional, de tudo que nós já vimos e acompanhamos durante esse ano, realmente me preocupa bastante. essa falta realmente de cuidado e de conhecimento, né? Das pessoas, eu não sei o quanto elas entendem do que realmente está acontecendo no dia a dia dentro das instituições de saúde. Muito importante esse depoimento do Alejandro falando dessa movimentação, esse panorama, porque realmente, com essas liberações, era previsto que isso poderia acontecer e está acontecendo. Antes de chamar o Alexandre Silva, eu quero ler alguns comentários já. A Lourdes e Maria, boa noite, ótimo final de semana, outro ótimo sábado, para vocês e também aos nossos internautas, a Ilse e Maria, boa noite Ivan e a todos, também a Cecília Oliveira desejando uma boa noite, a Valéria Rodrigues Pinto, temática muito importante, a Jéssica Paim também participando, boa noite a todos, daqui a pouco tem uma pergunta também para o Rafael Bueno, do Jonas Marrone, te admiro muito a tua posição na Câmara de Vereadores, mas, por favor, precisamos voltar aos esportes de escolinha, fundamental para as crianças, por favor, Rafael, nos ajude, abraço a todos, bela bancada e programa muito bom a todos, e a Valéria, volta a comentar, as pessoas estão confusas, muitas informações contraditórias, Alexandre Silva, como você, pode falar também sobre essa sugestão de assuntos, mas, como você está sendo do seu trabalho nesse um ano de pandemia? O controle social, ele já vinha com demandas, já estava super carregado com as demandas do dia a dia, a gente concorda com os usuários que comentam, questionam os próprios vereadores, questionam os diretores de hospitais, a própria imprensa e o próprio conselho, de que sempre estava lotada as UTIs, né, então é essa, essa, isso que a gente tem, que é difícil nós convencer os moradores, os usuários, que é pior do que nós estava antes, porque antes nós estava com as UTIs lotadas, mas ao mesmo tempo nós tínhamos um controle sobre isso, e com a pandemia do coronavírus, durante esse ano, a gente não tem um controle, ele eleva com rapidez a ocupação dos leitos, concordo com a Alejandro, que o geral, pelo painel de hoje, painel de ontem, se tu olhar o painel geral de Caxias, ele está acima, né, da região, está lotado, então o que a gente vê nas comunidades é a dificuldade de entender o risco que é o coronavírus, né, então a gente tenta, de certa forma, através dos conselhos locais de saúde, dos conselhos regionais, do movimento comunitário, tentar passar para a população a importância de cumprir as regras do distanciamento social, né, de também seguir as normas da própria, as normas da, da Anvisa e da própria Secretaria Municipal de Saúde, tanto estadual quanto federal, que é importante nós utilizar o álcool em gel, que é importante nós utilizar a máscara. E nesse link eu concordo com quem mandou a mensagem, né, Iva, que é difícil o nosso trabalho de poucos vereadores, poucos conselheiros municipais de saúde, poucos profissionais também de saúde, que tem, que sobrou pouco tempo também para eles ir nos meios de comunicação, convencer, né, a população de tentar entender que tem que ficar em casa. Ao mesmo tempo, a gente tem uma rede de fake news, né, eu acho que todo mundo que está aqui acompanhando nós através da live, no dia a dia muita fake news, disparo em massa, a gente demora muito tempo para provar para a população, né, o que que é verdade e o que que não é verdade. Então, a gente também tem essa grande demanda no Conselho Municipal de Saúde, durante essa semana foi uma delas, combater o vídeo de Chapecó, né, tentar mostrar para a população, tentar combater o vídeo também que Caxias não guarda a vacina, o Estado não guarda a vacina, as vacinas assim que chegam pelo Estado, as poucas que chegam, é distribuído da melhor forma que o município está aplicando na população caixense. Obrigado, Alexandre, e Débora, seguindo na salida do Alexandre, realmente, né, muitas fake news sendo divulgadas, infelizmente, até pelos próprios políticos e governantes, e além disso, como está sendo o seu trabalho neste um ano de pandemia? Primeiro, cumprimentar vereador Rafael, que acabei não cumprimentando anteriormente, e a todos que nos assistam. O trabalho tem sido muito intenso, nós precisamos nos dar conta que estamos diante de uma doença que em um ano matou mais que pacientes com AIDS desde 1996. eu, olhando hoje a plataforma de informações, Caxias do Sul está, é a segunda cidade no Rio Grande do Sul que mais tem pessoas com Covid-19. Nós estamos diante de um momento de novas variantes. Tem um estudo que somente uma das variantes tem mais de 18 mutações e a transmissão entre as pessoas é muito maior. Mudamos também o perfil de quem está adoecendo. Não são mais pessoas com idade, são pessoas jovens que estão necessitando de leitos UTI e também de todo atendimento para a questão de intubação. E o nosso estado, como Caxias, como todo o nosso país, ele está em coxo hospitalizando as pessoas terem que atender os pacientes e correrem para intubar um paciente que não é a sua função fazer isso. então é muito urgente, estamos aqui com o vereador Rafael, nós precisamos nos unir e entender que essa doença ela precisa ser entendida com um patamar do que nós chamamos de simia. O que é uma simia? A gente debate a questão zoológica de toda a transmissão, mas sem esquecer das questões sociais e econômicas. É por isso que eu abordo e porque para nós tentarmos enfrentar todo o colapso hospitalar e a falta de medicamentos que nós temos é fundamental. A primeira questão, a primeira grande luta e o Conselho Nacional vem se posicionando em relação a isso. o número de doses de vacina ainda é muito baixo e nós precisamos atingir pelo menos 80% da população para ter uma certa forma de barrar o avanço dessa doença e sabendo que estar vacinado não estamos totalmente protegidos. Todas as medidas de distanciamento são fundamentais. O uso de máscara da implementação de políticas públicas como desde o saneamento básico mas também em particular da vigilância em saúde. Por que David? Porque é a vigilância que tem por função fazer todo o monitoramento da população aplicar a testagem contra a covid e a partir disso ir tomando as suas decisões. Então vacina são políticas públicas mas é sim um debate difícil mas muito importante que é do lockdown. Nós precisamos um lockdown com proteção social. Muito nos preocupa pelo Conselho Nacional de Saúde mas me permito aqui também não comentei eu falo de Porto Alegre Rio Grande do Sul acompanhando o Conselho Estadual de Saúde o posicionamento contrário a essas flexibilizações que nós temos. A abertura do comércio no fim de semana estimula as pessoas saírem para as ruas e quanto mais contato entre as pessoas mais o vírus vai circular mais pessoas vão adoecer mais pessoas vão precisar o atendimento hospitalar e os nossos hospitais estão esgotados nós não podemos permitir isso é necessário entender que vidas estão sendo perdidas nós estamos chegando a quase 350 mil vidas perdidas no nosso país nós temos que barrar isso e para barrar isso exige muito de cada um de nós para que de fato mantenha o distanciamento dos nossos familiares dos nossos amigos que possamos ter realmente apenas os serviços essenciais abertos sairmos com segurança e quando necessário e nos unirmos e aí aqui população de Caxias do Sul estarem presentes ao Alexandre no Conselho Municipal de Saúde para fazermos as reivindicações necessárias dentre elas a principal a vacina e aí eu como farmacêutica tenho a obrigação de alertar as pessoas que o que vai barrar a doença são essas medidas sanitárias e vacina inexistem medicamentos seja você da convite então não faça uso de medicamento de qualquer forma os medicamentos eles precisam ser prescritos e no interposto pelos médicos e por outros trabalhadores a promagem cumpre esse papel mas não existe medicamento para protegê-lo da covid o que existe é o distanciamento o uso correto de máscara a lavagem das mãos todos os necessários e a nossa reivindicação para que chegue vacina a todas e todos nós com certeza daqui a pouco nós vamos abordar mais sobre isso as flexibilizações lockdown medicamentos vacinas Rafael Bueno como está sendo seu trabalho nesse ano de pandemia é um trabalho extenso faz várias diversas viagens e chegou até o momento você pegou a covid está sendo um grande desafio Ivan porque se apresenta a comissão de saúde uma das mais importantes do legislativo mas principalmente no tempo de pandemia e aí quando o nosso tema a gente fala sobre a questão do colapso da saúde em Caxias do Sul e eu que conheço os hospitais da nossa cidade sei as necessidades as deficiências mas também as qualidades no caso do hospital geral a qual o Leandro representa que atende 49 municípios da região 1 milhão de pessoas SUS referência em oncologia em tratamento humanizado ficou entre os melhores hospitais do país então o hospital geral entre os 100 melhores hospitais hospital Pompeia hospital da Unimed também então nós temos excelentes hospitais aqui na nossa cidade mas quem faz hospital ser de qualidade são os profissionais aqueles que estão na linha de ponto agora eu estava olhando o semblante do Aleandro eu quero me solidarizar as famílias das pessoas que perderam seus familiares mas também todos os profissionais da saúde na pessoa do Aleandro porque a gente vê o semblante do Aleandro de cansaço e eu sou uma das pessoas que acaba incomodando ele de manhã de tarde de noite solicitando informações que as pessoas estão desesperadas então Ivan eu também fui a minha família pegou o Covid nós pegamos minha mãe ficou internada hospitalizada eu também prestei assistência da saúde fazer medicamentos agora quando a gente fala do tema o colapso da saúde eu quero fazer um alerta que esse termo colapso está sendo mais divulgado agora mas nós sempre estivemos na bandeira preta na saúde só que nunca foi divulgado dessa forma claro agora nas últimas semanas nas duas últimas semanas nós estamos vendo pessoas morrer por falta de leitos as pessoas estão morrendo que não estão conseguindo nem acessar o pronto-socorro a UBS as UPAs porque estão morrendo por falta de leitos e isso é caótico essa necropolítica que está sendo plantada no nosso Brasil dia após dia há dois anos é é o fim de tudo é necropolítica então quando a gente vive esse grande colapso é mais preocupante do que tudo agora quando eu estava me referindo que nós sempre vemos a bandeira preta Ivan e quem está nos assistindo eu vou trazer alguns dados que podem provar isso uma breve pesquisa que nós temos no sistema de saúde nós temos 38 mil pessoas em Caxias do Sul aguardando a primeira consulta com especialista nós tivemos mais de 180 médicos no prefeito cassado que se exoneraram médicos esses na sua maioria trabalhadores dos trabalhadores dos SEAS que são médicos especialistas eles precisam trabalhar média complexidade complexidade ali que vai depois para fazer cirurgia como cardiologistas reumatologistas profissionais que atendem somente crianças e a gente não tem nós não tivemos profissionais para substituir essas áreas então nós temos 38 mil pessoas aguardando a primeira consulta em especialidades nós temos cerca de 8 mil pessoas aguardando exames para essas especialidades e nós já temos 7 mil pessoas com cirurgias eletivas de baixa e média complexidade já prontos para aí serem realizados os procedimentos mas estão na fila de espera e o custo do SUS está aumentando dia após dia porque hoje nós temos nós passamos por um período e aqui o Alejandro pode me falar isso pode confirmar Caxias do Sul está passando por um período que inclusive as cirurgias oncológicas estavam suspensas estão suspensas não sei se retomaram agora essa semana Alejandro estavam suspensas porque não tinha o kit de intubação porque essas pessoas que precisam de leitos de UTIs e nós não temos UTIs suficiente em Caxias do Sul para essas pessoas que precisam de tratamento oncológico e um dia perdido são vidas que nós estamos perdendo muitas pessoas que não estão morrendo de covid estão morrendo por falta de leitos e também por falta de fazer cirurgia mas aquela pessoa que precisa fazer uma cirurgia de baixa complexidade com o passar do tempo ela vai se tornando média complexidade e o custo do SUS também vai aumentando e com isso exames a pessoa por exemplo que tem diabetes se um período X que ela faz os exames e ela não realiza o procedimento volta tudo a estar casero tem que passar pelo médico tem que fazer novos exames então a gente está vivendo um grande colapso na saúde e aí nós temos uma porta aberta que é o hospital geral e que quer abraçar e abraçou a nossa região de Caxias grande região de Caxias do Sul da Serra Gaúcha que é a construção do novo complexo hospitalar que o prédio já está pronto só falta a conclusão nós precisamos cerca de 11 milhões de reais para terminar as obras para conseguir ampliar para mais 130 leitos 30 leitos de UTI o que minimizaria muito essa lista de espera então o pós-Covid ali na frente se tudo der certo com a vacinação com a prevenção se cada pessoa entender a importância de se prevenir nós poderemos minimizar bastante o número de internações de Covid mas nós temos também que zerar essa lista ou diminuir essas pessoas que estão aguardando por cirurgias porque estão agravando a saúde de nossa residência então como a Débora falou farmacêutica nós precisamos dar um jeito o que é garantir que as pessoas se preservem a sua saúde e aí não é se intoxicando em casa tem vários teve uma matéria eu acho que o Aleandro viu o Ivan o Alexandre o Alejandro quem está nos acompanhando sete vizinhos da minha rua vi que eu paro em Tomson em um intervalo de 20 dias sete pessoas vieram a óbitos outras pessoas morreram aqui no meu bairro mas eu estou falando especificamente isso que a gente acordava uma notícia de um vizinho que morria no outro dia eu ligava o Paulo Alejandro eu dizia assim Aleandro como é então essa paciente ela está em estado grave mas ela chegou em estado grave porque ela não procurou o assistente na saúde e se intoxicou com o tal de kit ali na covid se funciona eu não sei porque eu não sou médico não sei não sou médico se a pessoa quer tomar remédio pra ver e tal que tome se é pro bem dela se ela acha que faz bem agora não se intoxicar na sua casa e não procurar o atendimento e muitas pessoas estão vindo a óbito então eu vejo nessa minha primeira fala que Caxias do Sul vive na bandeira preta há muito tempo nós estamos em colapso há muito tempo o motivo disso a falta de leitos e nós temos aqui o Aleandro que é diretor um baita de um profissional do Hospital Geral junto com o diretor geral Sandro Junqueira que nós temos uma obra semi-acabada nós precisamos que os municípios da região criem vergonha na cara e aqui eu chamo para aqueles municípios principalmente que gostam de plantar florzinha arvorezinha para atrair turista mas mandam os pacientes tudo para a nossa cidade não contribui com nada já fizeram chamamentos aqui várias vezes esses prefeitos na legislatura passada que eu participei novamente e o diretor do Hospital Geral tem que mendigar recursos e esses prefeitos não contribuem com nenhum centavo e também as grandes empresas da nossa cidade porque nesse momento o CIN de lojas eles contribuíram com meio milhão de reais as grandes metalúrgicas aqui e aqui eu posso citar Randon, Marco Polo e outras grandes empresas agrárias poderiam contribuir porque quando tem a bandeira preta eles sempre estiveram trabalhando com 75% dos seus funcionários mas quando os funcionários caem no leito hospitalar caem no hospital geral caem no Pompéi no Vila e Ramos Caxi do Sul está custeando mais de 30 leitos hospitalares ao preço de mais de 2 mil reais a diária desses leitos por quê? porque senão cada vez nós estamos piorando o nosso quadro da cidade e nós estamos absorvendo absorvendo ali eu já respondo a pergunta da Valéria quando nós absorvemos moradores dos outros municípios é Caxias do Sul que está bancando esses leitos bom, mas nós temos que se solidar com essas pessoas mas também eles têm que ajudar os Caxias do Sul só respondendo para encerrar minha fala a questão da Valéria que ela perguntou a testagem dos moradores da rua Vico Parolini sabe Valéria eu vou te responder a tua pergunta e a todas as pessoas que precisam do atendimento do SUS e precisam se testar Caxias do Sul eu fiz a testagem lá na barraca lá da UPA Central sabe quanto demora o teste? de 7 a 15 dias deu tempo da pessoa infectar todo mundo morrer e ainda não saber do resultado aliás muitas pessoas em Caxias do Sul acontece isso porque o teste de vez de ir para a Universidade de Caxias do Sul que eles fazem as amostras do PCR só que a Prefeitura acha muito caro daí o que aconteceu eles vão lá para o Laceia em Porto Alegre então eles acumulam o número de testes vai para Porto Alegre com todo o estado para depois ir o resultado de 7 a 15 dias o Alexandre também está presidente do Conselho de Saúde pode dizer se é mentira ou se é verdade isso e aí foram casos isolados foi uma família aqui outra ali eu me infectei ali na quarta-feira de cinzas minha família nós quatro ninguém saiu de casa as pessoas deixando aqui no nosso portão alimentos e aqui eu agradeço os vizinhos as pessoas e as pessoas é um bairro de idosos o Cristo Redentor então por isso que um dos maiores bairros que estão sendo acometidos pelo Covid é porque é um bairro de idosos mas essa é a minha primeira fase que eu quero fazer contribuição a qualquer questionamento eu quero aproveitar e responder o questionamento também do Jonas Marrone que falou sobre as escolas e sobre a questão do esporte a questão Jonas Marrone o que ele falou sobre a questão do esporte e das escolas muitos profissionais da saúde enfermeiros e médicos principalmente médicos que vem de outras localidades para trabalhar nos grandes centros de saúde eles tem que trazer os filhos deles juntos eles não tem familiares para cuidar e nas escolas infantis ficaram fechadas a mesma coisa a questão do esporte as academias são essenciais porque as pessoas obesas as pessoas precisam de reabilitação hospitalar ou traumática elas precisam fazer fisioterapias academias a questão de ginástica as hidroterapias e aí elas estão fechadas nesse momento acho que não era o momento de fechar esses serviços porque são serviços importantes de saúde inclusive a Universidade de Caxias do Sul está com um projeto e a gente está conseguindo emenda parlamentar para criar o primeiro centro de reabilitação pós-covid do estado do Rio Grande do Sul o que é aquela pessoa que foi cometida pelo covid a reabilitação porque as pessoas acham que pegaram o covid vão no boteco vão sair vão tomar sua cerveja não tem que ter um tratamento especializado com profissionais então a Universidade de Caxias do Sul está liderando esse projeto e aí entra a questão dos esportes a importância do esporte na reabilitação pós-covid a Valéria agradeceu as tuas palavras antes terrível realidade testagem completamente falha essa opinião da Valéria Rodrigues Pinto E aí só para contribuir a questão da Valéria eu fiz um chamamento porque eu fiz junto com o ex-vereador Flávio Dias e aqui eu posso dar o exemplo do Flávio Dias demorou 15 dias o teste do ex-vereador Flávio Dias o que que aconteceu olha ali tem eu fiz o teste até agora não está pronto a Jéssica o que que acontece o vereador Flávio Dias que era meu colega na minha primeira legislatura veio a óbito porque o teste dele demorou ele estava internado no hospital geral e aí veio complicações ele teve infarto e veio a ser cometido em decorrência da Covid a óbito aí Caxias do Sul comprou uns testes rápidos um novo teste de não lembro como é que é o nome do teste de uma nova testagem mas 6, 7 mil testes e agora está faltando testes tiraram a barraca lá da da UPA Central botaram tudo lá no 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 aqui porque desmancharam a tenda da Covid Ana Silva botaram tudo lá no São Vicente eu não sei se essa UBS aí foi em virtude de alguns empresários deram para receitar a Ivermectina cloroquina sei lá o que só que o prefeito fez um na live de 100 dias ele pediu o prefeito implorou para os empresários darem Ivermectina parece que nenhum empresário dá nenhuma caixinha segundo o prefeito agora eu espero que essa UBS do São Vicente que foi inaugurada também há poucos meses que ela seja destinada para tratar as pessoas não para intoxicar as pessoas obrigado Ivan valeu Rafael Bueno Alejandro Borges você antes fez um relato que chegou aí ao centro infelizmente qual a sua opinião sobre isso essa flexibilização e você é a favor do lockdown ou não é este momento você acompanha também de frente eu acho que precisamos primeiramente o respeito ao ser humano eu acho que é muito importante então se queremos voltar à nossa normalidade temos que cumprir com os requisitos básicos que todos os colegas aqui já repetiram a utilização de máscaras corretamente o afastamento social que é de extrema importância a higienização correta das mãos e o que nós vemos as pessoas não tem nem sequer a noção da utilização correta da máscara então permanecem com a máscara utilizando por 4, 5, 6 dias e acham que estão protegidos uma máscara que está completamente contaminada que nós sabemos que o que nos orientam é que as máscaras devem ser trocadas de 3 em 3 horas porque elas saturam e já não cumprem a sua função precisamos que as pessoas que estão dentro já que querem a abertura do comércio que se tenha realmente um controle da entrada dessas pessoas limitando mas não adianta tu fechar trancar a entrada de uma loja ou de algum serviço no qual tem uma fila com um monte de pessoas todas aglomeradas juntas então a coisa a situação é complexa não é tão simples como aparece então eu vejo que precisaria mais educação mais orientações mais informações eu não vejo constantemente estarem replicando as informações ou as orientações mesmo nos telejornais no meio das propagandas eu não enxergo isso acontecendo então as pessoas realmente elas entendem que está tudo dentro da normalidade enquanto realmente o caos está implantado né e como estavam falando os colegas com relação aos pacientes o covid é uma situação que nós estamos há um ano quantos pacientes que estão deixando de serem diagnosticados quantos pacientes que estão deixando de fazer colonoscopias endoscopias identificando né tumores que poderiam ser em 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 estágio inicial para serem realmente ou realizado uma cirurgia ou iniciado o tratamento de quimioterapia quantos outros pacientes aguardando procedimentos também que hoje estão há mais de um ano né sem conseguirem fazer todo o custo também de toda a secretaria de saúde porque no momento que deixamos né nós temos uma validade de tempo para realizar o procedimento e que aqueles exames continuem em validade porque não adianta eu fazer um eletrocardiograma de um ano atrás e chegar para um procedimento que não vai acontecer vai ser solicitado que seja realizado todos os novos exames né e passar novamente por avaliação de anestesista até chegar né novamente ao seu procedimento então o que nós temos hoje hospitais completamente voltados para o covid e enquanto isso nós temos uma população adoecendo né adoecendo sem ter acesso às unidades às unidades hospitalares para conseguirem ou fazer o seu diagnóstico ou fazerem o seu procedimento e com isso com certeza cada vez essa população vai se agravar mais e quando chegarem na nossa porta né de emergência já num quadro grave pode ser que encontrem né todos os leitos ocupados ainda por pacientes com o vírus e sem conseguir receber a assistência só para vocês entenderem para nós dar eu fui questionado com relação se estavam sendo realizadas as cirurgias oncológicas né então dentro da nossa sala de recuperação nós tivemos que adequar um espaço físico para para esses pacientes então esses pacientes estão ingressando após uma avaliação da direção técnica mais os médicos cirurgiões da área da oncologia identificando os quadros os casos mais graves né para fazerem um procedimento então eles entram dentro da instituição eles fazem dentro do procedimento e eles vão fazer todo o seu pós-operatório ainda dentro da sala de recuperação porque o que acontece como eu tenho 48 leitos de pacientes de terapia intensiva à medida que esses pacientes os pacientes com o vírus ele permanece de 30 a 40 dias internado se não há mais tá estou falando mais ou menos a base é de 20 para para cima né então esse paciente vai sair esses pacientes como eles têm já eles chegam com obesidade importante né eles são pacientes diabéticos hipertensos vários deles têm muitas comorbidades tá eles permanecem muito tempo no que nós chamamos de cúbito prono então mesmo que nós apliquemos todas as coberturas todas as medidas de cuidado de pele esses pacientes apresentam lesões de pele tá isso tudo que vai vai levar que esse paciente permaneça mais tempo dentro das nossas instituições né então são pacientes que se infectam facilmente precisam de planos de antibiótico terapia pra bactérias às vezes até multiresistentes com um custo altíssimo acho que quem conhece sabe o quanto custa uma infecção hospitalar né dentro da instituição porque são pacientes que eles estão eles têm muitos dispositivos invasivos né eles têm acesso ao venoso central eles têm um tubo na traqueia eles têm um acesso na via arterial pra controlar a pressão arterial dele porque como é um paciente que as PAs caem muito a única forma de nós controlarmos e sabermos a real pressão arterial desse paciente através da monitorização através de catéteres arterial então é um paciente muito complexo e como ele demora muito tempo dentro da instituição ele fica ocupando os leitos então quanto mais tempo nós não solucionarmos essa situação sanitária muitas pessoas vão vir a falecer não pelo covid mas por outras patologias que não foram diagnosticadas lamentavelmente precocemente então essa realidade e às vezes me preocupa que as pessoas não conseguem entender a preocupação eu vejo assim a importância obviamente todos nós precisamos trabalhar todos nós precisamos nosso emprego nós temos as nossas contas para pagar óbvio mas se tivesse realmente um trabalho de educação regional vamos dizer vamos falar aqui de caixinhas mesmo mas com um trabalho mais forte de fiscalização de controle eu acho que dessa forma seria mais viável mas hoje por o que nós presenciamos não conseguimos visualizar isso nas ruas então realmente existe um descontrole eu entendo que seja por falta de informação que as pessoas não compreendem as pessoas só entendem quando acontece com eles eu estava conversando com vocês ali um pouquinho antes perdemos hoje uma paciente de apenas 46 anos com um filhinho de 5 anos com um adolescente de 17 mais um filho de 11 anos então assim a situação é triste é uma família destruída pelo covid então essa criança não vai ter contato mais com sua mãe uma criança de apenas 5 anos e que realmente a vida foi ceifada precocemente e é isso que nós temos assim como hoje e a colega Débora já falou também o perfil mudou eu tenho vários pacientes com faixa etária entre 20 e 26 anos então a população jovem está se infectando sim porque como até essa mudança que está acontecendo até pela como está muito demorada essa questão da imunização com certeza o vírus ele vai adquirindo mutações no qual ele cria resistência ele cria uma resistência e cada vez ele vai ficando mais forte e dessa forma ele consegue se propagar de uma forma mais rápida tanto que se nós formos avaliar desde o ano passado e nós tivemos três picos bem específicos nas outras vezes nós tínhamos perfis de pacientes acima de 60 anos não é o que nós estamos vendo nesse momento os pacientes que eu tenho hoje dentro da instituição são pacientes de 20 a 50 anos grande quantidade o maior número de pacientes que eu tenho tem essa faixa etária então muda completamente o cenário são realmente pacientes jovens e da forma mais grave nós tivemos até uns dias atrás um bebezinho de dois meses que ficou entubado por vários dias ele permaneceu entubado mas graças a Deus conseguiu sair mas já temos até crianças com apenas dois meses se contaminando também então esse é o panorama essa situação e eu acredito que precisamos realmente tirar a venda dos olhos e prestar atenção no que realmente está acontecendo mais de de quatro mil óbitos por dia é algo que não tem nem como mensurar eu não sei as pessoas o que acontece essa falta de sensibilização pela situação atual as pessoas não querem ver o que realmente está acontecendo isso é como se fosse hoje eu estava olhando no comentário várias guerras acontecendo ao mesmo tempo são quatro mil dúvidas perdidas por dia fora que estamos falando que eu não sei como funciona porque realmente tem todo um tempo desde que tu notifica até chegar né esse dado quanto está se perdendo no meio do tempo aí que não está sendo quantificado no mesmo dia então quem sabe os quatro mil são cinco mil ou quem sabe são mais né se nós vamos pensar dessa forma então realmente preocupo preocupo enquanto profissional da saúde é realmente são dados oficiais assim realistas dói mas o Alejandro está falando a realidade esse panorama então as pessoas têm que ter noção do que está acontecendo no país muitas vezes parece que eles não têm noção a Ana Maria Alain desejando uma boa noite também a Beth Toss se tivessem testes com resultados rápidos o tratamento seria imediato e consequentemente não iria ter complicações e tantas mortes também está participando a Cecília Oliveira mas o grande problema das academias é a falta de responsabilidade dos usuários e dos funcionários uma vez que não cobram o uso adequado da máscara como em outros locais o Fábio Freitas do Santos só para contribuir as academias e piscinas estão autorizadas a funcionar mas as escolinhas esportivas ainda não e não temos crianças e adolescentes precisando muito pois estão em casa muitas delas já com depressão o esporte é uma ferramenta muito importante o Jonas Marrone concordo com tudo Rafael mas o povo não se ajuda a minha vizinha está entubada mas foi porque eles facilitaram se fizer lockdown teria que ser de 20 dias porque cara não vai mudar muito essa gente se queremos voltar a uma convivência humana e digna novamente o povo vai ter que dar mais valor a sua própria vida porque se não gosta de sua vida e dos outros então nem se fala eu ainda não sei porque não fizeram falta de respeito dos responsáveis fecha logo tudo e acaba tumulto e vamos ver quem tem razão essa opinião do Jonas Marrone Alexandre Silva quer falar alguma coisa Rafael eu só gostaria de complementar essa fala Ivan dessas pessoas que vieram destacar e quando o Alejandro fala em respeito é bem isso mesmo a gente tem que ter respeito com eu comigo mesmo e com todas as pessoas que estão à minha volta mas eu me preocupo muito essa fala do Alejandro essa mãe que veio a óbito hoje com os filhos veja bem o núcleo familiar totalmente destruído né e o impacto emocional que vai ter na vida dessas pessoas de quantas pessoas que terão impacto emocional e aí nós estamos somente na segunda onda na Europa já está na terceira onda né e aí a gente vê a questão da vacinação falta de cuidado os profissionais da saúde são gente como a gente eles estão extremamente desabalados porque estão perdendo familiares também nessa esse covid né eles estão trabalhando incessantemente e aí a questão que eu vejo paralelo tudo é isso dessa mãe que veio a óbito hoje eu fiz aqui as anotações a saúde mental das pessoas né Caxias do Sul não está e aqui nós temos o nosso presidente do Conselho de Saúde que sempre se preocupou com isso também a questão do pós-covid nós não temos né as nossas crianças das escolas enquanto elas estavam abertas né não estavam sendo atendidos por psiquiatras psicólogos tínhamos mais de seis mil crianças aguardando a primeira consulta com psicólogos e com psiquiatras aqui em Caxias do Sul imagina o quanto que está agora né os nossos adolescentes vejam bem a questão dos idosos eu tenho 30 anos né e essas pessoas que tem 70 80 anos que trabalharam uma vida inteira para depois de velhos né idosos poderem ir num clube de mães nos grupos de ginástica fazer uma atividade física conversar né brincar contar uma fofoca uma piada estão trancafiados dentro de casa vão viver o resto da sua vida trancafiados não vão ter mais momentos de lazer o que nós estamos fazendo enquanto agentes de transformação da saúde é que todos nós aqui quatro mas também tuiva enquanto integrante da imprensa e a gente está jogando a culpa na imprensa também por causa disso e que o Leandro falou nos comerciais a gente não vê o incentivo a toda a questão né dos cuidados o que a gente vai fazer para a saúde mental das pessoas o índice de suicídio e tentativas de suicídio aumentaram em muitos aqui só essa semana passada um servidor público que eu conheço veio a óbito né e outro que está hospitalizado no hospital da cidade também possivelmente vai vir a óbito por tentativa de suicídio as pessoas estão se automutilando cada vez mais as nossas crianças e os nossos idosos né qual a preocupação que a gente está tendo com a saúde mental das pessoas e aí o esporte e a escola elas fazem o meio termo elas têm ocupação imagina essas crianças que estavam acostumadas a fazer balé a fazer capoeira a fazer curso de inglês a fazer sei lá o que hoje estão trancadas dentro de um apartamento sem atividades né porque tudo está fechado as pessoas e aqui claro eu não defendo a volta né mas eu que frequentava casas noturnas de quinta sexta sábado e domingo eu ia no meus baile dançar muitas das pessoas que procuravam as casas noturnas principalmente da meia idade 30 anos para cima eram pessoas solitárias e que sem as casas noturnas estão tracafiadas depressivas tomando se intoxicando de remédio para depressão então eu faço esse alerta muito grande porque as pessoas estão extremamente depressivas nos seus lugares e aí entra isso tudo que a gente falou obrigado Alexandre esse alerta é sempre importante a saúde mental tu vê as famílias estão se perdendo cada vez mais na sua opinião há uma falta de informação e também qual a sua avaliação sobre esse lockdown tu acha que é necessário é fundamental nesse momento eu concordo eu concordo com a Rony às vezes a gente debate na rede social é que na verdade com essa com essa fake de lockdown que a gente faz em Caxias do Sul e na região e concordo com o Rafael muita pressão dos próprios prefeitos da região que muitos muitos não tem sequer uma UTI e muitos e muitos sequer dão um real para contribuir aonde tem UTI uma vez eu citei isso de Monte Alegre dos Campos Vacaria quase apanhei mandaram pessoas ligadas ao governo dessas cidades entrar dizendo que eu não conhecia a cidade que eu estava falando sabendo que eu sou natural de Vacaria tenho familiares em Monte Alegre dos Campos inclusive estavam na fila de espera para o leito da UTI quando o Rafael fala que a gente sobrecarrega o Alejandro e eu entendo como que ele está parece que está esgotado já eu também sou um que 50, 60 vezes por dia estou clamando por paciente para entrar no hospital geral por cirurgias que estão represadas ou paradas então o lockdown é importante fazer ele 100% a gente fez isso lá no início e a gente não é surfista de 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 políticos A ou B o Ivan deu esse espaço para nós em outro meio de comunicação que ele trabalhava lá no início e a gente já falava isso que o Rafael fala testagem testagem rápida se nós testar rápido e isolar a gente consegue a gente desde o início no conselho a gente veio falando na gestão sobre a testagem né não é hoje com 5 mil 6 mil que a gente vai dar um avanço testou e afastou agora 10 15 20 dias o esquecimento de dar um retorno para o paciente né então o lockdown é importante porque eu sei que a indústria e as metalúrgicas são contra mas também não podemos né Rafael receber denúncia em pleno sábado do dia 10 de empresa frigorífica de anarec que convence os funcionários contaminados tá a trabalhar sendo que os próprios proprietários estão infectados também denúncia grave segunda-feira a gente vai estar formalizando isso para a comissão de saúde a gente começou através desse ano a informar faltas de insumos medicações ou de que for vamos estar informando sempre para o Rafael para eles auxiliar o conselho controle social e a gente vai estar informando isso também ao próprio MP porque para fiscalizar a gente sempre lembra que controle social não tem que provar nada quem tem que provar e tem condições plenas de fiscalizar é a gestão municipal e é o órgão competente do Ministério Público do Trabalho ou Ministério Público Estadual que vá na empresa ver porque é estranho isso receber 5, 6 denúncias da mesma empresa então eu entendo a preocupação do comércio a gente entende tem micos empresários barbeiros salão de beleza que quando a gente fala em fechar tudo eles enlouquecem mas muitos deles entendem que é importante fechar todos a culpa não é só do comércio então lá no início a gente parou a gente fechou e funcionou e funcionou e concordo com o Alejandro o centro de Caxias hoje estava como se nada estivesse acontecendo o parque dos macaquinhos como se nada estivesse acontecendo mas a gente vê ao mesmo tempo outros municípios sendo mais rigorosos na fiscalização e a gente tem uma falha de fiscalização em Caxias do Sul e não é culpa dos profissionais funcionários públicos a gente não tem profissionais uma cidade com 500 mil habitantes e nós se falar em 5 10 fiscais por favor não tem como dar conta o pouco recurso que nós temos Alejandro desde o início o Ivan lembra eu dizia é favorável a construção de tenda é contra a construção de tenda por favor vamos investir bem um pouco recurso que nós temos dava para ter feito um ou dois andares do hospital geral comentei isso com o Sandro comentei isso com a Loiva comentei isso com o Ivan tá gravado né isso Ivan então agora a gente vai desmanchar as tendas e poderia ter um dois andares prontos porque jogam com vocês a prestação de conta não veio ainda mas é mais de 2 milhões em tenda e na época que o controle social a nossa colega que é o Conselho Nacional de Saúde a gente apontou a gente quase apanhou porque a gente conseguiu tendas mais baratas né se eram as mesmas não sabemos depois disseram que não eram as mesmas que eram parecidos mas assim vendo as tendas eram melhores que as nossas né os profissionais sofrendo no calor sofrendo no inverno os usuários sofrendo para tirar a roupa no inverno para fazer a inspeção e hoje a gente descobre né pela própria imprensa que será fechado é o momento de fechar não sabemos a gente sabe que os empresários estão auxiliando a gente faz parte do Mob Saúde junto com a SIC mas algumas coisas são inverdades né a OBS São Vicente é uma OBS não é uma UPA dizer que eles estão bancando a OBS São Vicente não é verdade foi fechado a OBS Diamantino horário estendido para suprir a OBS São Vicente com alguns profissionais da rede privada e a pergunta que a gente sempre questiona os empresários quantos trabalhadores metalúrgicos ocupam né ocupam os leitos OTIs né atualmente é muito mais do recurso que eles auxiliaram para abrir a São Vicente mas ali já mostrou se eficaz na parte de testagem né a cada 100 pessoas que testa 70 dá positivo então mostra que tem bastante pessoas contaminadas concordo que Caxias está em um grau em elevação um grau rápido de contaminação e a gente tem que entender que o momento não era de liberar né concordo então com a Rony tem que fechar tudo de vez para geral todo mundo não beneficia ninguém né tem grandes empresas aqui do comércio e varejo que se aproveitam disso até para colocar feijão arroz para vender para dizer que é que é de urgência que é que é de emergência que é urgente está aberto e a gente entende então que não tem como né tem que parar agora a gente está olhando os dados o governo do estado liberou mas a gente olha o hospital geral lotado a gente liga lá para a Maric que é uma servidora dedicada das cidades de saúde do Dakar e tem 30 na fila né então não normalizou e concordo contigo Aranda vem vários comentários para nós e denúncias que a gente não consegue provar ainda e é importante o conselho nacional de saber que eles represam os encaminhamentos de óbitos né eles de alguma forma eles conseguem fazer isso porque é eles que vão passar à frente esses dados então a gente não tem como saber realmente se é 100 se é 200 se é 300 óbitos no nosso próprio estado porque tem essa defasagem né tem essa defasagem de informação que a gente fala então é isso o conselho municipal de saúde apoia inclusive criou o comitê eu agradeço a participação da Valéria que faz parte do comitê de crise é importante deixar registrado aqui que o controle social não participa do comitê do comitê de crise do governo municipal nem na gestão anterior nem nessa gestão o prefeito chegou a dizer mas nem a comissão da saúde viu Alexandre e nem a comissão da saúde é então e chegou a dizer para nós Rafael Bueno que tem gente demais chegou a dizer para nós que tem gente demais falou isso no bom tom tem gente demais nesse comitê de crise então se tem gente demais deveria estar funcionando a gente vai entrar na segunda na terceira onda a gente começa a fase crítica de Caxias do Sul que é o inverno que é a HN1 chegando aí que é a gripe que tem que é um eu no ponto de vista uma gripe forte que atinge os idosos que deixaram ser atingidos pelo covid mas passam a ser atingidos por uma outra gripe então é importante a gestão municipal e estadual entender que a gente tem que participar então a gente cansou de chorar cansou de se lamentar e criamos nosso próprio comitê de crise comitê de crise popular com várias entidades que também defende o lockdown que também defende a renda básica que também defende o auxílio aos pequenos empreendedores os micos empresários e que sim os grandes empresários donos de lojas de Caxias do Sul poderiam dar um desconto bom nessa época que está fechado o comércio em nenhum momento se fala isso por isso que muitas pessoas tem que trabalhar tem que ir para o centro tem que ganhar seu ganha-pão e a gente entende isso mas os empresários poderiam dar as mãos entre eles e ajudar os menores nesse momento difícil que a gente vive em Caxias do Sul no estado e no país Valeu Alexandre Silva também estou participando a Sabina Fagundes dos Santos concordando antes com o Alejandro então pelo comentário pela participação dele também participando a Rosa Capelaro André Aça parabéns pelo importante debate Ivan Esgaraboto e os convidados o enfermeiro Alejandro Borges de Barros sigam firmes a comunidade precisará cada vez mais de vocês multiprofissionais um dia um dia a população vai entender a gravidade da pandemia também participando a psicóloga Maria Marlene Faria o prejuízo na saúde mental será por muitos anos e ela complementa dizendo que o serviço o serviço público nunca deu conta das filas na saúde mental imagina agora também está participando o Jonas Marrone aqui o Jonas Marrone estava participando feito o comentário dele só que acabei perdendo o comentário dele agora sim não existe política perfeito Alexandre temos que ser humano humanidade pensar e viver perto da nossa família é para ter e para este responsável da indústria multa nele e multa bem e multa bem alta ele tem que ser o primeiro a dar exemplo falta de respeito sem comentários também o Fábio Freire Santos o Alejandro tocou no ponto importante o que falta é fiscalização pois até esses dias estava tudo fechado e muitos lugares atendendo mesmo assim com as portas baixadas falta muita consciência das pessoas muito triste saber que muitos ainda muitos ainda morrerão em virtude de tudo isso você viu tem vários comentários denúncias até do Alexandre falando antes é preocupante isso e até pedindo fiscalização mas as denúncias realmente são preocupantes Débora Oi Ivan desculpa deu uma cortada eu não estava ouvindo eu estava dizendo que é pelas palavras do Alexandre pelas denúncias é preocupante isso que está acontecendo aqui é extremamente importante a gente tem que ver que essa sindemia na verdade ela desnudou um desmonte que vínhamos passando no país e em que em particular o controle social vinha denunciando e aí o primeiro aspecto que eu acho fundamental é a questão do financiamento e não sei se vocês acompanharam mas foi 2020 milhões em relação ao ano de 2020 imagina nós estamos em pleno agravamento da doença no país temos os pacientes com as sequelas temos os pacientes com o represamento no atendimento no mínimo nós tínhamos que ter para 2021 do governo federal aplicação dos recursos de 2020 então essa é uma questão extremamente grave e que acaba indo numa lógica porque infelizmente nacionalmente existe uma ausência de uma coordenação ordenada nós sabemos que a saúde tem a responsabilidade das três instituições que tenha de fato uma postura de coordenação ordenada com financiamento e além disso eu quero aqui estar destacando duas questões essa ausência de coordenação primeiro aspecto a testagem vocês estão trazendo a testagem eu abordei anteriormente também da importância da testagem vocês sabiam que no em Guarulhos os reagentes para PCR estão vencendo porque não tem teste PCR nos nossos municípios pelo Brasil é recurso público que está sendo jogado fora então nós precisamos através da vigilância epidemiológica exigir e fazer que deixamos deixar essa questão e por isso as políticas públicas nós precisamos por exemplo que o governo federal e o congresso nacional aprove novos regramentos de proteção aos empregos as pessoas precisam ter essa proteção precisam receber auxílio emergencial para que inclusive as pequenas empresas tenham seus recursos e com isso nós tenhamos um lockdown real e verdadeiro porque como vocês relataram o cidadão dentro da loja e baixa a porta isso é uma ilegalidade e um risco muito maior de transmissibilidade nós não podemos permitir isso nós temos que exigir de fato que se tenha nacionalmente um regramento que preveja toda essa segurança para os pequenos empresários regramentos de proteção ao emprego e um lockdown nacional para que de fato nós possamos barrar o avanço dessa sindemia possamos dar um tempo para que os hospitais fechados o ano passado nós não podemos que estejam reabertos e mais uma vez políticas públicas é a vigilância em saúde é a atenção primária em saúde que vem sofrendo desmontes fundamentais o que é atenção primária em saúde é ter financiamento e realmente o fortalecimento do atendimento lá na comunidade a partir das nossas unidades básicas de saúde o olhar do território junto às pessoas para que a gente tenha esse olhar e atender não apenas a questão de testagem e orientações em relação à covid propriamente disso mas ter um monitoramento e estar mais perto das equipes multiprofissionais hipertensão com diabetes com câncer muito bem trazido aqui o adoecimento mental porque nós estamos sofrendo um adoecimento mental de uma forma muito acelerada seja o cidadão que está lá na sua casa trabalhadores em particular os trabalhadores da saúde que nesse caos acabam tendo que fazer a péssima escolha de Sofia quem eu vou atender temos que exigir do governo para os estados e municípios não foi repassado todos os valores para os estados e municípios voltados para a covid-19 então é uma série de ações coordenadas que nós temos que exigir para que as pessoas possam ficar nas suas casas de maneira segura com tranquilidade tendo alimento para si e para os seus familiares mantendo o distanciamento saindo somente numa necessidade real de real e aí com políticas públicas sendo realmente aplicadas inclusive no município e aí até aqui coloco para o Alexandre Tivemos uma queda municipal vocês estão me ouvindo está cortando bastante Débora nessa reta final vocês estão me ouvindo está cortando a sua conexão então só para fechar eu acho eu acho que é muito importante nós tivemos eleições municipais ano passado e esse ano é um ano fundamental da realização das conferências municipais extraordinárias para que faltas que nós estamos aqui trazendo que focam na proteção das pessoas nas políticas na proteção social com repasse de recursos financeiros para ser melhor e se buscar o que de fato no município de Cachetei Ivan eu acho está bem ruim a conexão sim caiu não consegui o final não conseguimos ouvir não é que eu não sei da minha fala infelizmente com a conexão que foi possível ouvir mas estamos sempre à disposição e nós temos que unir forças com respeito às vidas o que está em jogo são vidas não são números de óbitos não são números de recuperações nós não podemos admitir 4 mil mortes dias isso não são mortes isso são vidas isso são famílias desassistidas e nós não podemos mais permitir realmente isso nós não podemos permitir afinal são vidas bem colocadas a opinião da Debra Maria Marlene Faria vou ler aqui o comentário dela que absurdo o Conselho da Saúde não participar do Comitê de Crise o Marcelo Tura sobre as escolas de esportes sempre trabalhamos com todo cuidado pensando sempre na saúde das crianças estamos sem poder trabalhar a Valéria Rodrigues Pinto vamos insistir com a Prefeitura para o Comitê Popular ter participação fixa no Gabinete de Crise Municipal o Marcelo Tura retorna pessoal que faz festas clandestinas deveriam ter seus CPFs cadastrados e ele segundo ele em Chapecó está sendo um belo exemplo de combate essa opinião do Marcelo Tura então continue participando comentando nessa live Alexandre Silva a gente estava comentando antes sobre a fiscalização você acha que há um problema de fiscalização ou não? Aliás o Alejandro desculpa Alejandro Borges acha que há um problema de fiscalização ou não? Qual a sua opinião sobre isso? Depois de escutar o Alexandre falar o quantitativo para a população de Caxias não resta dúvidas então sim e é como eu estava falando anteriormente precisamos conscientização educação da população e fiscalização então se nós queremos realmente pela própria exigência da própria comunidade que quer voltar dentro de uma normalidade que nunca vai ser nesse momento precisa se adequar sim a todas as normas tanto de distanciamento como de utilização correta dos equipamentos de proteção para evitar assim a contaminação então acho que é a única forma de realmente de ter um início vamos dizer assim de volta de alguns serviços eu quero fazer um complemento Alejandro sobre o que a Debra comentou antes sobre a saúde mental como é lidar com a saúde mental neste momento você que está na linha de frente que é muito complicado é bem complicado o hospital geral tem uma preocupação bem importante com os funcionários então temos equipes de psicólogos trabalhando no cuidado dos nossos dos próprios funcionários do hospital geral é muito doloroso eu mesmo converso muito com toda a equipe presenciar muitas vezes as visitas são feitas como a família não pode visitar ou se aproximar do seu familiar então são feitas visitas guiadas no qual são feitas por uma psicóloga e os técnicos de enfermagem os enfermeiros os médicos estão todos ali presentes também então é um momento difícil muitas vezes escutar familiares se despedindo ou familiares querendo passar força dizendo que o seu familiar vai sair dali e muitas vezes nós enquanto profissionais sabemos que a situação já chegou ao seu limite máximo e que realmente aquele paciente não vai ter sabemos que não vai ter uma recuperação então realmente isso é praticamente um massacre emocional ver adolescentes com seus pais com seus familiares ali internamente eu mesmo disponibilizo muitas vezes meu telefone para vários familiares que me colocam no lugar dessas mães desses pais que querem mais informação que querem entender melhor o que está acontecendo com seus familiares então existe uma dinâmica muito boa dentro do hospital geral nós entendemos perfeitamente nossa responsabilidade nós compreendemos e compramos realmente essa responsabilidade do cuidado principalmente a todos os pacientes do sistema único de saúde então existe uma rede de trabalho que não tenho nem como explicar mesmo toda essa situação crítica que nós vivenciamos existe uma energia muito positiva existe um respeito muito grande por todos os profissionais que estão ali dentro então nós conversamos dialogamos trocamos ideias com higienizadoras com todos os profissionais que estão envolvidos todos têm um papel de extrema importância de extrema relevância nesse momento então são higienizadoras que controlam o tempo de chegada do paciente tranca um elevador inicia todo ali um trabalho para fazer a descontaminação do ambiente enquanto isso outra equipe já está se preparando para receber o paciente então realmente a comunicação a energia que existe dentro da instituição hoje é uma energia muito positiva vamos dizer mesmo dentro do caos o nosso pensamento nossa energia é voltado para a recuperação e o cuidado desses pacientes então eu sempre digo que sou muito grato por trabalhar dentro do hospital geral entendo aquilo como uma missão de estar cuidando as pessoas os pacientes que estão ali mas também a equipe na qual eu gerencio junto à direção do hospital que é fantástica que temos uma abertura muito importante são poucos os diretores hospitalares que tem esse convívio diário com as suas equipes e conversam e trocam ideias realmente de fomentar porque realmente se nós fôssemos pensar que se o hospital não tivesse aumentado a sua capacidade em 38 leitos o que estaria acontecendo hoje dentro de Caxias do Sul se nós não tivéssemos feito toda essa estruturação todo esse trabalho então nós transformamos uma urgência emergência pediátrica para uma unidade de 8 leitos nós transformamos uma unidade um setor de internação clínica em uma UTI de 20 leitos eu tenho uma equipe lá trabalhando que são 13 técnicos de enfermagem são dois enfermeiros por turno são três médicos trabalhando dentro dessa UTI e obviamente que tudo isso se dá também por termos uma universidade por trás então a própria equipe ali já está regrada as normas e rotinas da instituição então só por isso o sucesso do trabalho internamente dentro do hospital geral antes já chegamos chegando quase na reta final queria a opinião do Eduardo Chão de Silva que na semana o FSTF quer a abertura ele obrigou a abertura da CPI ele determinou a abertura da CPI da Covid queria saber a opinião do Alexandre sobre isso a CPI da Covid ela é importante ela é necessária nesse momento ou até que demorou ou não é importante fazer ela? na verdade é importante sempre a fiscalização dos recursos públicos né tem um grande bombardeio de algumas lideranças políticas que dizem que não é o momento né e a gente sofre isso né colega Débora controle social sofre isso como está estigando como está procurando algo que não tem na verdade se tu lê a constituição tu vê as resoluções a 497 a 8080 e a lei municipal e a população não entende isso também né é a função do controle social por lei auxiliar porque que eu digo auxiliar porque o próprio MP federal estadual ele sempre encaminha para nós essas fiscalizações porque ele sempre recebe no próprio final de conta documentos ele olha documentos e a gente consegue comprovar na prática Ivan como a gente fez na última visita a UPA central e viu mais falhas e o Rafael lembra da gestão passada que a gente sofreu o Ivan também lembra disso colega Débora que a gente não conseguiu cumprir o nosso papel fundamental e hoje em pleno 2021 a gente vê que a gente estava certo tipo não ter um controle por exemplo um tanque de oxigênio na UPA central na UPA norte que é um essencial para dar vida nesse momento de crise então colega Débora Caxias do Sul ainda vive naquela história de ficar viajando todo dia três vezes por dia buscar tubo de oxigênio lá em em Porto Alegre lá em Canoas então uma cidade desse tamanho desse porte não pode ter uma falta de oxigênio e não pode ter um elefante branco que é o hospital geral não pronto não é por falta de empenho do diretor que de certa forma sempre cria mecanismo de correr atrás de recursos que nem ele sempre diz mendingar para os recursos públicos para terminar uma obra que é a favor de 49 municípios então nós do conselho acredito que tem que ser feito sim a fiscalização tem que ter uma CPI o controle social de Caxias do Sul ele não tem auxílio jurídico ele não tem suporte técnico para ficar atento a diversos números desde uma fiscalização de tenda desde o valor de um insumo que sobe a gente às vezes aponta mas não consegue também comprovar isso porque os números são muitas vezes técnicos e fechados a gente sempre lembra quem está acompanhando nós o Ivan sabe disso trabalho voluntário às vezes é as duas da manhã às quatro da manhã nos ligando o Alejandro sabe disso às vezes eu mando mensagem para a Loivamara às oito da noite de sábado de domingo ela manda para ele às vezes eu escrevo não é urgente deixa o Alejandro descansar manda só na segunda às vezes na segunda ele tem duas três mensagens minhas então é um trabalho do controle social junto com a gestão para o SUS dar certo então a CPI é para isso é para ver se os números estão corretos a gente vê em espumos Ivan que é que sobem quinhentos seiscentos por cento não pode uma luva custar um real e depois ela custar dez né o Alejandro sabe a quantidade que aumentou todos os insumos desde uma máscara desde uma luva e isso é papel isso é papel do controle social apontar tentar mostrar para o MPF que tem algumas coisas que não fecham que nem a gente diz a gente não engole isso né Rafael as tendas de dois milhões três milhões que pode ser esse custo porque hoje o Sandro fala em dez milhões para terminar ali o complexo um ou dois andar e a gente vê o dinheiro está sumindo assim evaporando nas nossas mãos assim em tendas sendo que desde o início o controle social apontou como referência abrir unidades básicas regionalizadas para atender isso então isso está sendo feito um ano após com a ação Vicente mas o conselho municipal já apontava isso lá um ano atrás né de forma de economizar o pouco recurso que a gente tem então se a gente fala em economia é porque nós do controle social estamos acostumados a lidar em casa a economizar né mas a gente quer economizar com qualidade aproveitar bem os recursos mas manter a qualidade do atendimento Simva acho que a CPI tem que ser feita né tu viu o que aconteceu lá em Manaus né foi grave né isso não pode acontecer aqui em Campo Bom aconteceu também né colega do conselho que mora em Porto Alegre em Campo Bom aqui pertinho aconteceu isso Caxias do Sul na fiscalização que a gente fez na UPA Central é um rodízio de seis horas ou seja Rafael se um caminhão dá uma fatalidade na estrada a gente corre o risco de ter na nossa cidade isso por falta de cilindros não por oxigênio mas de cilindros é isso é a Débora antes da sua participação quero me dar um abraço para a Valéria Rodrigues Pinto gratidão a vocês todos Alejandro também a Sabrina Fagundi Santos Alejandro Borges grande profissional quero me dar um abraço para quem está curtindo essa live o João Inácio João Inácio Pires Lucas também o comendador Luiz Antônio Cuiava a Maria Marlene Faria o Jonas Marrone Jéssica Paim Ana Maria Laim o Wagner Rufato o Edirnei Torresini a Ilse Maria também o Miguel Brambilla a Lourdes Maria então daqui a pouco eu digo mais abraços e Débora qual a sua opinião sobre a CPI da Covid tu acha que ela é fundamental nesse momento não ou até que demorou qual a sua opinião sobre isso da CPI está caindo na verdade já tinha que ter ocorrido há muito tempo inclusive o Conselho Nacional de Saúde se posicionou era assim com uma queda Oi está cortando Débora está difícil gente desculpa gente acho que eu não sei o que está acontecendo com a internet se é temporal que está chegando mas enfim não duvida a CPI é fundamental a CPI é fundamental esperamos que de fato dê andamento porque como eu já expressei nós não podemos mais aceitar esse cenário pelo qual nós estamos passando e que infelizmente nós não temos perspectivas de melhoria a curto espaço de tempo então ter a CPI nos unirmos fortalecermos os conselhos de saúde para que a gente altere essa realidade isso é muito importante e me lembrei tivemos uma queda novamente com a conexão da Débora mas eu acho que a Débora que um pouco ela consegue complementar Rafael Bueno qual a sua opinião sobre a CPI da Covid tu acha que ela é fundamental ou está um pouco atrasada qual a sua opinião sobre isso bom acho que está atrasada né Ivan mas a maior resposta que a gente tem que dar para todo político que não trabalha corretamente para o povo a resposta tem que ser nas urnas agora a gente não pode admitir que uma necropolítica que nós estamos vivendo está matando milhões de pessoas não somente as 400 300 e poucas mil de Covid mas as milhões de pessoas que estão morrendo na miséria que estão indo para a extrema pobreza dia após dia a falta de moradias vocês viram nos últimos dois anos algum projeto de Minha Casa Minha Vida ser lançado no país as pessoas morrem também por falta de acesso a uma moradia de ter o saneamento básico o povo não precisa só de armas o povo não precisa só das grandes plantações o povo precisa ter onde morar ter uma escola de qualidade não tem intervenções nas universidades federais o povo precisa poder viver não sob opressão e toda a necropolítica as consequências são pessoas morrendo então essa CPI ela já vem muito tarde mas eu acho que a principal queda de braço deveria de ter é na urna nas urnas agora no ano que vem não agora porque esse desgaste que vai acontecer com uma CPI quem sai perdendo é a nossa população os nossos deputados senadores poderiam estar preocupados em outras coisas anteriormente fiscalizando e aí a gente sabe o que acontece e eu faço parte da política e a gente não pode dizer aquele toma lá da cá que a gente muitas vezes vê e pessoas que se elegeram abraçado no Bolsonaro não conseguiram algumas regalias algumas coisas aí eu não sei o que é que não conseguiram hoje são os primeiros a cravar uma faca nas costas do mandatário então acho que essas mesmas pessoas esses mesmos políticos não fiscalizados que foram coniventes lá no início elas e o presidente tem que ter o troco nas urnas se o povo achar interessante eleger beleza mas acho que esse desgaste neste momento cabo de guerra quem vai perder a população e Alejandro você pode comentar sobre CPI acho que é meio complicado assim na sua área mas pode ter uma opinião sobre isso da CPI ou é meio complicado falar sobre esse tema o que eu entendo é que precisamos um trabalho em conjunto um trabalho nacional que nesse momento hoje nós não temos são diversas ideias dispersas governadores cada um trabalhando de uma forma da forma que entende melhor dentro do seu governo então não existe uma linha de trabalho e com isso que se consegue realmente é o que nós temos hoje então as pessoas não têm ideia do que realmente tem que fazer umas acreditam que tem que fazer uma coisa outra outras então a população se vê perdida no meio de toda essa grande situação que acomete hoje a todos os brasileiros e o resultado é que nós estamos vendo lamentavelmente no número de óbitos porque como não existe uma linha única de pensamento então realmente cada um faz o que acha melhor e aí isso realmente impacta em vidas lamentavelmente quando nós temos uma liderança pessoas unidas num único conceito num único propósito num trabalho em conjunto com certeza o país estaria vencendo aí bravamente o covid mas lamentavelmente não é o que nós temos hoje Pessoal estamos quase encerrando só queria ver se a Débora agora está de volta se quiser concluir também que ela está falando da CPI e também falar da CNS o Conselho Nacional de Saúde que está realizando lives e tem publicações de documentos pode falar mais sobre isso Débora Oi, claro peço desculpa pessoal não sei o que está acontecendo aqui da internet hoje mas para dizer que o Conselho Nacional de Saúde também desde abril de 2020 constitui um comitê interno da covid acompanhamos semanalmente as situações trazemos sempre especialistas e temos realizado lives que ocorrem às quartas-feiras no fim da tarde a partir das 17 horas e que vocês podem acompanhar a partir do site e o YouTube do Conselho Nacional de Saúde e além disso o Conselho Nacional ele é composto das comissões intersetoriais então nós temos as comissões tem atuado muito eu não comentei anteriormente mas eu coordeno a comissão da ciência tecnologia assistência farmacêutica e a mesa diretora nosso presidente Fernando Pigatto que é aqui do estado do Rio Grande do Sul inclusive aprovou e ontem nós publicamos uma recomendação focando sobre o desabastecimento dos anestésicos do kit de insulvação e também viu Alexandre a preocupação da questão dos oxigênios e quero aqui destacar na fala do Alexandre o controle social do SUS é uma grande conquista do povo brasileiro é que expressa a maior democracia participativa em que nós temos a composição de usuários de trabalhadores e de gestores porque o sistema único de saúde só vai avançar se de fato gestores virem a voz do controle social e os órgãos que estão de fiscalização também apoiarem a fiscalização e os apontamentos do controle social e mais que apontamentos das suas necessidades e expressões caminhos para serem implementados dentro de uma realidade concreta e viável a ocorrer mas precisa vontade política por isso quero mais uma vez que espero que essa CPI tenha resultados positivos a favor das vidas e que nós precisamos exigir que o governo federal realmente assuma uma postura coordenada para os estados e municípios com toda a proteção social necessária nacional para de fato nós barrarmos o avanço nós trabalhadores da saúde não queremos apenas aplausos não queremos apenas aplausos nós queremos reconhecimento nós queremos reconhecimento dos gestores e nós queremos também que a população realmente como profissionais que estão na ponta atendendo as suas necessidades então se cuidem isso é muito importante obrigado Debra vamos agora aos nossos destaques finais as despedidas Alexandre Silva obrigado pela participação nessa live uma boa noite Alexandre Silva Agradeço mais uma vez então a todos que acompanharam a nossa live é importante nós da comunidade ter a convicção que é importante usar máscara é importante quando a gente utilizar o transporte coletivo que depois de um ano tem agora o álcool em gel que a gente passe o álcool em gel né a gente está bem na entrada do coletivo ali e concordo com o Alejandro tem que os meios de comunicação muitos acompanham nossas lives o Conselho Municipal de Saúde também que pense em transmitir isso nos canais abertos nos canais fechados a importância do distanciamento social que a gente se mantém então coerente que todos aqui deste grupo se cuidem um abraço a todos e um bom final de semana a luta segue e uma força especial a Alejandro que está na linha de frente que toda a sua equipe continue no caminho correto que é salvar vidas que não é fácil dar notícias ruins ele sabe disse que eu recebo muitas mensagens muitos áudios também sofro isso não sei como conduzir e a gente sofre junto com a família e fica repleto de angústia quando a gente não consegue auxiliar ou quando a gente recebe que a pessoa faleceu então é complicado estar no Conselho Municipal de Saúde porque a gente recebe isso a gente se apega à família e às vezes até se equivoca de certa forma cobrando muito do gestor mas depois a gente vê que realmente a gente se equivocou um pouco pela cobrança e o hospital está fazendo então em questão geral Pompeia Vive Ramos que é o que atende o SUS o melhor que pode nesse momento de crise que é também salvar vidas escolher as vidas boa noite obrigado Alexandre Silva boa noite até uma próxima oportunidade Rafael Bueno só despedida e muito obrigado pela participação obrigado Ivan uma boa noite a Débora o Alejandro o Alexandre a todos que acompanharam essa live e agradecer a todos os profissionais da saúde Caxias do Sul em meio a esse colapso que nós estamos vivendo é referência estadual nacional para a saúde vou dar dois exemplos para concluir minha fala hoje eu bati aqui na minha porta um vizinho aqui pedindo se a gente conseguiria uma cirurgia para o irmão dele que mora lá na Barra do Paraí que lá a situação a cidade de referência São Gabriel e tá um caos hoje mesmo eu tenho dois tios que pegaram o Covid moro em Santana do Livramento é uma tia e um tio meu e pediram para mim para o meu pai caso acontecesse se os hospitalizados pudessem contar comigo para trazer para Caxias então em meio a todo esse caos que bom que Caxias do Sul ainda é referência e isso tem as mãos de cada profissional do enfermeiro do técnico do médico do higienizador do atendente todos que compõem a rede hospitalar de Caxias do Sul nas nossas UBS os agentes de saúde todas as pessoas são importantes que formam todo esse núcleo aí da saúde pública viva o SUS viva a saúde pública uma boa noite Obrigado Rafael Buer uma boa noite para você e a toda a sua família também até uma próxima oportunidade Alejandro Borges a sua despedida e obrigado pela participação aqui na história do área especial falando sobre o Covid e parabéns pelo seu trabalho uma boa noite Bom muito obrigado queria agradecer mais uma vez graças a Deus eu digo que trabalho numa rede muito importante de pessoas que querem o melhor para as outras e aí tenho vários colegas aqui que estão hoje presentes nesta live eu sei que quando são as ligações em diversos horários tem uma necessidade tem alguém que não tem o conhecimento do que realmente está acontecendo ou que querem notícia ou que querem saber algo dos seus familiares e é perfeitamente compreensível nós estamos para isso essa é a nossa função esse é o nosso trabalho então queria deixar na minha despedida um agradecimento a toda a equipe de trabalho do Hospital Geral que é fantástica que eu tenho uma admiração e um grande valor de estar junto a esses colegas trabalhando dentro do hospital que realmente faz toda a diferença e eu falo porque eu sei o quanto aquelas pessoas que estão ali se dedicam dias e noites abandonam as suas famílias fazem horários 12 horas contínuas mas sem reclamar jamais sem nada de mau humor porque sabem da sua necessidade e do quanto as pessoas precisam delas então essa eu acho que eu queria deixar como mensagem essa despedida para essas pessoas que estão dando o seu máximo na linha de frente sem pensar em nenhum momento em si próprio ou em suas próprias famílias eu acho que esse é o o maior legado na verdade é esse trabalho de equipe que nós temos dentro do hospital muito obrigado muito obrigado valeu pela participação uma boa noite e Debra Melec muito obrigado também pela sua participação e eu sou despedido e uma boa noite então uma boa noite a todas e todos agradecer mais uma vez o convite Ivan estamos à disposição de todos vocês para os diferentes debates porque esse momento nos exige compartilharmos conhecimentos experiências e buscarmos juntos soluções né apontando sempre a necessidade de que couber aos gestores né esse é o meu papel em controle social vamos para a vacinação a todos precisamos vacinar a população brasileira com a maior brevidade possível as pessoas que nos assistem se cuidem né busquem sempre notícias verdadeiras através dos órgãos do conselho municipal de saúde uma informação útil e necessária para todas e todos então abraço estou vendo a Lourdes aqui Lourdes um grande abraço companheira o Benissa aí de Caxias do Sul vamos juntos e força né vamos com muita força muita coragem porque esse momento vai passar nós exige de nós bastante muita força e união para que a gente supere esse momento realmente vai passar então agradeço a todos que participaram o Alejandro Borges Alexandre Silva a Debra Melec e também Rafael Bueno valeu desejo a todos uma grande noite quero mandar abraços para quem está curtindo o Edson Borowski a Vera Rubos então a Cíntia Bosley também nos acompanhando a Rosa Capelaro André Aça então agradeço mesmo a todos que participaram participaram comentaram curtiram e compartilharam pessoal se cuidem essa palavra certa se cuidem passe álcool em gel 70% não custa nada vamos passar esse álcool em gel evite aglomerações ao sair utilize máscara todo cuidado é necessário então agradeço a todos desejo uma grande noite e até uma próxima oportunidade até mais tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti